Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero contar uma experiência que aconteceu comigo. É algo inusitado para belos mortais como nós. Eu fui convidado para participar de um vídeo de um canal, de um quadro de um canal muito famoso aqui no YouTube, chamado Desimpedidos. Bem pessoal, para quem não sabe, eu tenho um curso de formação de ator, teatro e escola Macunaíma. E fora o canal que eu tenho aqui no YouTube, eu também já fiz várias outras figurações. Fiz figurações na novela poliana, fiz em algumas séries da Globo, fiz em alguns filmes também. Se você quiser saber um pouco mais sobre figuração, se quiser me perguntar, que eu faço um outro vídeo falando sobre isso. Mas o que eu quero contar é dessa participação nesse canal, esse canal que é do Fred, era do quadro Fred mais 10. E quando eu recebi o convite, eu fiquei super entusiasmado. Apesar de ser São Paulino, eu não sou muito aficionado em futebol. Mas quando eu fui convidado para participar do canal, já fui me informar o que era, quem eram as pessoas. Fui conhecer tudo, fui pesquisar. Saí com alguns amigos, amigos meus conheciam muito. Falei, nossa, o Fred foi falar com o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Aí pesquisei, pesquisei, pesquisei. E para avaliar, eu contei para todo mundo que ia participar desse canal. Todos os meus amigos souberam que eu ia participar de um quadro do Desimpedidos. E o que aconteceu? Não sei se acontece com vocês, mas quando eu conto para todo mundo o que vai acontecer comigo, uma coisa boa, acontece. E o que aconteceu? Eu fui cancelado. Recebi um aviso, ó. Infelizmente, o pessoal teve um outro compromisso. O quadro, a princípio, foi cancelado. Todos que foram chamados, aguardem, pois possivelmente vão agendar uma nova data. Chegado o dia, eu já tinha pesquisado tudo. Quando eu fui chamado, perguntaram para mim, ó, onde foi que você assistiu o Teta de 94? Eu falei, ah, assisti com minha família. Aí perguntaram, tem alguma historinha interessante? Eu falei, ah, foi uma das copas mais importantes que eu assisti. Tanto é que, na minha opinião, o Romário foi o maior jogador que eu vi jogar na minha época. Eu tinha uma revista, uma revista antiga do placar, que era tipo um, tinha um pôster da seleção, contava um pouco da história. Assisti um vídeo muito antigo, que foi, acho que, do vídeo de Marginal, de que ele filmou a Copa inteira. Era um dos goleiros reservas na Copa de 94. Ele filmou a Copa inteira, imagina, 94. Não tem muito tempo, mas o sistema de gravação era muito antigo, devia ser aquelas câmeras enormes. Ele filmou todos os bastidores da Copa. Eu assisti esse vídeo, que está no YouTube, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui também. Pesquisei tudo, até minhas esposas falaram, nossa, que você está assistindo esse vídeo antigo? Ah, preciso saber tudo da Copa de 94, do Teta de 94. E vi tudo, 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 tudo. Chegando no novo dia, no novo dia da gravação, do Fred mais 10, eu cheguei primeiro que todo mundo lá. Estava marcado para uma hora chegar no local, que é lá na Pompeia, onde foi gravado. Eu cheguei meio dia. Cheguei, o pessoal estava começando a montar. E foi chegando o pessoal, várias pessoas que fazem comerciais, participam de novela. E o papo era o seguinte, hoje eu fiz um teste para a Brahma, hoje eu fiz uma gravação para não sei o quê, hoje eu fiz outro teste de novela. Tinha até um cara que tinha participado como o Gami, lá no Ganchão, aqueles bonequinhos doidos lá do Big Brother. Eu sou o Gami Bear, meu nome é Gami Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gami Bear. Aí perguntava para mim, o que você fez? Ah, eu hoje, hoje eu fiz um FU, fiz um Mercado FU com o Robinho, né? O Robinho que trabalha comigo lá na loja, e FU é uma modalidade no Mercado Livre, e no dia tinha preparado um envio FU para o Mercado Livre. Apesar de gostar muito desse ramo de figuração, de audiovisual, eu não consigo participar muito, porque eu tenho uma outra atividade profissional. Mas enfim, chegou lá a hora de participar do programa, aí foram dividindo as equipes, né? E foram falar de uma coisa, foram falar para participar do Teta de 94, no cast, o pessoal que chamou, chamando o pessoal para falar, se eu ia participar do Teta de 94. Mas chegou lá, mudou tudo, o pessoal escolheu na hora o que ia fazer, né? Aí foi o primeiro, o primeiro era, quem era o torcedor do Flamengo? Beleza, escolheram lá o torcedor do Flamengo. Ao segundo, Teta de 94, já ouviu, vai me chamar, vai me chamar, me chamou. Falei, bicho, eu sou muito, mas muito, não sei se você é ansioso, mas eu sou ansioso a um grau, nossa, elevado, muito elevado, acima de 100. Nossa. E começaram a perguntar, quem foi o jogador que não jogou, qual foi o jogador que foi expulso, não pôde jogar da Copa, o esquerdo, quem fez o gol controlando. Eu sabia tudo, porque eu tinha estudado tudo, mas tudo do Teta, mas eu não estava lá. Aí beleza, aí o próximo que tinha, eu falava, agora é os profissionais. Aí profissionais, aí me chamaram, profissionais, eu pensava, profissional do que, né? Aí o Paulo, o Paulo que é o diretor, ele que faz, cria conteúdo para o Desimpedidos, falou, vocês são jogadores profissionais, vocês têm, a Tinha um que era jogador profissional mesmo, e todos os outros não eram. Eu não sei jogar nada de futebol, eu sou péssimo de futebol. Eu só jogava na minha época de escola, quando eu não era o dono da bola, eu não tinha mais gente para jogar. Cheguei lá, eu mais quatro pessoas, eram eu, três homens, mais uma mulher. Antes de a gente conversar, o pessoal que foi chegando, chegou o Fred, um dos mais conhecidos desse programa Desimpedidos, e eu fui cumprimentar a pessoa por pessoa. Ele chegou em mim, estava um pouco frio, eu tinha colocado minha camiseta do baixo, minha blusa do baixo, porque eu não tinha outro. Essa blusa aqui, essa blusa não. Eu não tenho história muito legal, foi um cara que foi lá na Cachoeiro, estava na promoção, um cara comprou e desistiu, porque não servia nele. Eu fiquei olhando até ele desistir, devolver a camiseta, porque vigiando ele na loja, sai lá e pegar essa blusa aqui. Mas como estava frio, eu coloquei, quando o Fred veio me cumprimentar, ele falou, nossa, que jaqueta legal. Eu falei, caramba. Mas aí começou a pergunta, 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 aí eu falei, ó, eu sou o Flávio, eu tenho 42 anos, eu fui jogador profissional do Santo André, e conheci vários estádios, aí eu falei que conheci vários estádios, Morumbi, Pacanju, mas o mais interessante de tudo isso, foi uma das partes que ele perguntou, o cara na hora que ele me tirara, ele falou, ó, esse aí tira, esse aí nunca foi jogador de futebol, estava falando de mim, esse aí era o meu tempo, o tempo do disquete, não sei o que lá, e eu respondi, realmente eu sou do tempo do disquete, mas muito mais antigo que o disquete, é o futebol. Depois que eu falei isso, eu fiquei até o final, e consegui enganar duas pessoas, tá curioso para saber como é que foi o vídeo? Vai lá, eu vou deixar aqui o link no canal, se inscreve no canal dos impedidos, mas mais importante do que isso, se inscreve aqui no meu canal, eu estou precisando muito mais, muito mais. Valeu pessoal, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau.